Oi pessoal, tudo bom? Olha, na semana passada o WhatsApp anunciou que passaria a compartilhar os dados do aplicativo com o Facebook, que é o dono do app. E a atualização causou polêmica mesmo que você tivesse uma opção de ir lá e desmarcar. Dizer que não queria que esse compartilhamento fosse feito, sim, você tem ainda essa opção. Porém, o que você precisa saber é que os seus dados serão compartilhados de qualquer maneira. A partir do momento que você aceita a nova política de acesso ao WhatsApp, você vai compartilhar os seus dados com o Facebook? Ou seja, o usuário poderá escolher se quer ou não compartilhar esses dados para melhorar a experiência com o app, por meio de geolocalização, de publicidade, de indicação de amigos e por aí vai. Mas em nada vai fazer diferença você marcar essa opção, porque na verdade os dados continuarão sendo compartilhados. A única diferença é que se você desmarcar, você vai estar dizendo que não quer ver anúncios customizados. E vai ser pior ainda para você. Ou seja, suas informações continuarão a ser repassadas de qualquer maneira, independentemente de sua escolha. Como já acontece em outras redes sociais, como o Google, como o Instagram, como o próprio Facebook e agora no WhatsApp. Qualquer serviço que você utiliza, seja quando você está fazendo uma simples pesquisa, tendências, buscas, horário de utilização que você usa na internet, ou mesmo informações de gostos pessoais, são repassadas pelas redes sociais. Qualquer uma. Ou você achava que esses produtos super legais, esses aplicativos gratuitos, sensacionais, eram todos gratuitos de verdade. Sério. Olha, não é mesmo. Tudo o que você clica, pesquisa, digita, ou simplesmente passa o mouse sobre a tela. Sabia dessa? Sério. E se eu falar que todos os locais por onde você anda com o celular, você acha que eu estou exagerando? Não acredita? Pokémon Go está aí para dar um exemplo. Assim como Maps, como GPS e outros serviços que usam geolocalização. Medo? Não. Eu quero apenas mostrar alguns cuidados para vocês. Eu me lembro de um vídeo que eu até comentei com vocês sobre um vidente que eles colocaram na rua, se não me engano em Nova York, onde as pessoas entravam e ele começava a falar tudo sobre a vida da pessoa, amigos próximos, parentes que já haviam falecido, ou locais, animais de estimação e por aí vai, férias e tudo mais. Mas na verdade, na parede do lado logo à direita, o que havia era uma cortina e pessoas pesquisando na internet informações sobre aquela pessoa que entrou aleatoriamente mesmo. E olha, estava tudo a um clique nas redes sociais. Dados que você mesmo compartilha. Imagina aqueles que eles coletam. Aliás, eu gravei um vídeo há um certo tempo sobre esse assunto. O vídeo é antigo, mas eu recomendo de verdade que você assista esse vídeo. O vídeo é intitulado Tudo o que a Google sabe sobre a sua vida. Para oferecer resultados mais precisos, uma busca mais direcionada, propagandas mais relevantes para você mesmo e, claro, um público mais relevante para os anunciantes. Olha, o vídeo está passando aqui nesse card e eu vou deixar na descrição. Quando você terminar de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha nele. Você não vai se arrepender. Agora, uma vez eu falei para vocês também sobre permissão de apps e aplicativos que você instala em seu próprio telefone. E você ainda está se preocupando com permissões do WhatsApp, passar informações pessoais suas para o Facebook? Sério? Quando o WhatsApp foi comprado pelo Facebook, ele garantiu que permaneceria individual. E sim, de certa maneira, a empresa voltou atrás no que havia dito que não faria e está fazendo. Suas mensagens, sim, continuarão sendo privadas e criptografadas. E ninguém poderá lê-las. Mas o mesmo não vai ser direcionado para os seus hábitos, seus costumes, as pessoas com as quais você conversa, os locais onde você está teclando. Ou mesmo marcas ou produtos que você cita. E a nova política do WhatsApp, sim, abre caminho para empresas te enviarem mensagens, mensagens comerciais patrocinadas de acordo com seus hábitos. Ou seja, em breve você começará a receber ofertas, anúncios, também pelo WhatsApp. Assim como você já vê comerciais no Facebook, comerciais em pesquisas da Google e por aí vai. Isso chama-se segmentação de dados. É o que funciona melhor para o anunciante e para você. Ou seja, todos esses serviços super legais que são gratuitos, de uma forma ou de outra, estão coletando sim seus dados para poder vender para anunciantes. É assim que tudo funciona. Então não precisa você se preocupar com o compartilhamento do WhatsApp. Na prática, olha os apps que você já instalou, quais as permissões que você deu a esses aplicativos. Se você já parou para pensar nisso, aplicativos de bloquear chamadas que controlam sua câmera, dados, localização e por aí vai. Para quê? Então é melhor você revisar antes de instalar um app, ao invés de se preocupar com a política de dados do WhatsApp. Ou de qualquer outro aplicativo. E na prática, são todos iguais. Olha, se você ficar com alguma dúvida sobre isso, deixa aí na caixinha de comentários, que eu, como sempre, respondo para você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, curtido e entendido como é que funciona a política de publicidade, segmentação e direcionamento através de dados pessoais que são coletados de cada usuário. Agora, se você gostou do vídeo, olha, clica aí no gostei, compartilha com seus amigos nas redes sociais e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço, super beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho